e fala pessoal o vídeo de hoje é como emagrecer eu quero trazer dicas muito fáceis e práticas para que as pessoas que estão acima do peso e deseja emagrecer tenham sucesso então depois da vinheta dica do atala e como emagrecer você deve estar pensando poxa fácil tem que fazer exercício ele vai falar que tem que controlar a alimentação tem que dormir melhor enfim vai vir aquele é monte de de conhecimentos e dicas que as pessoas estão cansadas de saber e é isso mesmo né quando você quando eu atendo alguém quando eu falo alguma palestra as pessoas sabem muito do que eu já vou falar eu quero hoje na verdade é dar uma dica para vocês e tentar prestar que vocês intervenham no ambiente em que vocês moram no ambiente que vocês estão trabalhando ou estudando porque eu vou explicar o ser humano ele tem a capacidade de automatizar as coisas né de aprender a fazer as coisas reagir ao meio ambiente para gastar menos energia nós somos seres poupadores então se eu tenho uma escada rolante uma escada normal no automático eu vou colocar uma escada rolante tudo que eu puder fazer para preservar e salvar energia esse é o DNA da gente a gente faz e que que tá acontecendo hoje hoje a gente tem uma oferta de alimentos gigantesca gigantesca né então você tá lá no metrô você olha para o lado tem alimento você vai na farmácia comprar um remédio você vai chegar lá tem uma balinha um chocolatinho uma paçoca para você comprar é tudo lugar que você vai tem uma oferta de alimentos é e ao mesmo tempo você tem uma necessidade de movimento cada vez menor porque você tem é muito mais facilidade controle remoto celular é a gente se movimenta cada vez menos então é como a gente reage no automático quase oitenta por cento do tempo e a gente sabe que criar o hábito não é fácil é a dica que eu quero dar para vocês é tente mudar o ambiente em que vocês estão tente criar pequenas modificações vou dar três quatro exemplos aqui vão ver é se faz mais sentido para vocês primeiro em relação a por exemplo dormir mais se eu não tiver o celular dentro do quarto se eu não tiver o tablet dentro do quarto provavelmente eu vou é dormir antes né porque eu não vou ficar tentado a olhar aquela mensagem não vou ouvir o plim-plim de alguma coisa que chegou enfim isso faz com que eu vá desligando e que eu tenho um sono mais reparador então uma mudança é que eu chamo de ambiente ou seja tirando esses eletrônicos do quarto onde eu vou dormir isso já faz um ciclo ali onde eu posso começar a ter uma qualidade de sono melhor é a mesma coisa vale por exemplo intervenções que eu faço uma empresa onde a gente é tirar água da estação de trabalho tira lixeirinha para que a pessoa seja obrigada a cada hora a cada hora e meia levantar fazer algum trajeto jogar alguma coisa no lixo beber uma água voltar e ao banheiro então você vai estimulando o movimento fazendo com pequenas modificações mesma coisa em relação ao alimento né se você dentro da sua casa tem um chocolatinho balinha quando você abre a geladeira tudo que você abre primeiro são as coisas mais calóricas inevitavelmente você vai comer mais se você tem muita oferta de alimentos na sua casa nessa muita variedade a tendência que você vá experimentando e comendo de tudo então a ideia é que você pense em como organizar esse meio ambiente para que no automático suas escolhas sejam escolhas com mais movimento com alimentos mais vamos dizer assim saudáveis in natura menos calóricos e tudo isso envolve planejamento então a minha dica de hoje o emagrecimento é vamos planejar o meio ambiente em que a gente está inserido isso faz todo sentido e vai fazer toda a diferença espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje uma abordagem um pouco diferente em cima do conceito de emagrecimento uma dica é de como a gente pode mudar algumas coisas na nossa rotina onde a gente trabalha onde a gente estuda enfim e que de fato vai impactar na nossa saúde e no processo de emagrecimento então gente que a gente a gente que